O Instituto Politécnico de Lisboa abre as suas portas a mais um ano letivo. Na primeira fase de candidaturas ao ensino superior, as escolas do IPL preencheram a totalidade das vagas. Motivo de orgulho para todo o Politécnico. Completamos a 100% todas as vagas, porque para nós é um motivo de orgulho muito grande, é o reconhecimento por parte dos jovens e da sociedade do nosso valor, do nosso corpo docente e das nossas escolas. Não nos podemos esquecer que estamos a umbriar com as mais prestigiadas universidades do país, sediadas na zona de Lisboa, e que o Politécnico de Lisboa, ao lado dessas universidades, como elas também, acaba por encher todas as vagas disponibilizadas a concurso. A sessão de abertura, sucedida no auditório Vítor Macieira, marcou o início do ano letivo na Escola Superior de Comunicação Social. Com um painel de oradores exímio, a ESC se dá, assim, as boas-vindas aos novos alunos. E é com o agrado, e em nome de toda a comunidade da Escola Superior de Comunicação Social, que nos desejamos as boas-vindas à ESC, aquela que é, com certeza, a melhor escola de comunicação do país. A escola hoje está muito bem cotada, a escola é muito bem reconhecida, tem uma excelente imagem, quer do ponto de vista dos jovens estudantes, mas também dos empregadores. Portanto, e isso permite que, de facto, a escola tenha esta afluência de candidatos, e interessante dizer também, não é só o número de candidatos, mas é o número de candidatos que escolhem a escola e os seus cursos em primeira opção. As pessoas, mesmo de fora, já começam a ver a ESC como uma referência nesta área, e desde cedo se cá começam a investigar, começam a perceber o que é que compõem a ESC, o que é que existe aqui, começam a falar, começam a perceber que aquele meu amigo entrou, começam a ver feedback, e então começam a sentir que, de facto, é um bom sítio para apostarem na sua formação nesta área, nesta área da comunicação, e mais especificamente nos quatro cursos que há aqui, mestrados e depois graduações. Mas acho que este indicador, que até há bocado foi dito, que temos uma procura dez vezes superior à oferta, realmente mostra isto mesmo, mostra que as pessoas estão contentes e querem, de facto, vir estudar para ESC. O facto desta escola ter um ensino muito prático, tu aprendes a fazer, não aprendes só no livro, faz toda a diferença quando tu começas a trabalhar fora, nas empresas, no mercado de trabalho. Porque tens efetivamente já em ti, sem te aperceberes, uma capacidade de resposta. E eu acho que isso foi aquilo que me marcou mais nesta escola. É um tipo de ensino, essencialmente, de cariz aplicado, um ensino de base científica, de conceitual, mas sempre com uma componente de base e de apoio tecnológico que permite termos um ensino muito próximo da realidade profissional. Eu escolhi a ESC simplesmente porque, na minha opinião, é a melhor faculdade. Porque eu já tinha feito a licenciatura na ESC, gostei muito do curso, gostei muito dos professores, sabia que aqui as coisas funcionavam bem e que ia ter novamente professores que me tinha gostado muito e que ensinavam bem. E por isso achei que fazia sentido ficar no mesmo sítio e continuar com o que tinha aprendido, em vez de procurar um sítio novo que depois podia não ser tão bom para mim. A ESC se cativou-me por ser uma escola que concilia a vertente prática com a teórica e que eu acho que possa ser importante para mim. Ser uma universidade com uma componente prática, o que normalmente não é muito comum nas outras faculdades. Lá no ano eu fiz o Wanda Rasmus, e naquela época Lisboa foi a minha primeira escolha, mas eu não consegui entrar, eu fui para a Zulínia e agora, esta vez, eu tento novamente e saí para a Zulínia. Aliada à componente prática e ao ensino de excelência, a ESC disponibiliza um conjunto variado de núcleos, nos quais os alunos podem pôr em prática aquilo que aprendem nas suas aulas e consolidar o ensino disponibilizado. O NAR é o núcleo audiovisual da ESC, e apesar de ser um núcleo muito focado para a parte do audiovisual e até um bocado da multimédia, nós estamos abertos a todos os cursos, todos os anos, e estamos até abertos a ex-alunos. A ESC-FM é uma rádio online, nós somos uma escola dentro de uma escola, porque a ideia é que a equipa da ESC-FM aprenda e tenha novas experiências. Nós somos uma rádio de alunos para alunos. O NAR é o núcleo de fotografia da ESC-FM, onde pretendemos dar umas luzes sobre fotografia aos mais curiosos e interessados. Temos workshops básicos para aqueles que não sabem nada de fotografia e workshops mais temáticos, dependendo do interesse dos membros. Temos passeios fotográficos, onde os membros podem praticar a fotografia num ambiente mais confortável e descontraído. Temos concursos mensais de fotografia, dos quais depois fazemos algumas exposições. Temos convites para coberturas dentro e fora da ESC-FM. Os alunos podem se inscrever na nossa página do Facebook. É só clicar aí na folha de inscrição, escolhem uma equipa, equipa de edição e equipa de comunicação, e finalizam com o pagamento da cota anual. Qualquer aluno se pode inscrever. Podem se inscrever através do e-mail euquer.escfm.com ou então ir diretamente connosco ao estúdio, que se situa no menos um, ou vir ter connosco e dizer eu quero entrar na ESC-FM. Podem não saber o que é que querem fazer, mas ir lá abaixo e ver um programa ou ver como é que nós fazemos as coisas e a partir daí entrar. Para fazerem inscrição, basta acederem ao nosso Facebook e clicar em inscreve-te. É muito simples. E preencherem o formulário, claro. A minha experiência veio, é fruto de ESC-S, no fundo. A minha experiência não podia ter sido a melhor, honestamente. E foi tudo graças aos professores e funcionários e alunos e os alunos que gostam tanto disto quanto nós e quanto eu que aqui estou e que trabalham sempre, todos os dias, para dar então esta mesma experiência é o próximo. Portanto, diria que é uma máquina muito bem oleada e já com os processos muito bem formatados. A Escola Superior de Comunicação Social tem sabido acompanhar as mudanças que estão a ocorrer na sociedade e nesta área da comunicação há o que me percebo. Percebo que a escola tem resposta para os novos desafios e, portanto, não tenho dúvida que me voltaria a formar aqui. Com a chegada de um novo ano letivo somos 14 mil. O Instituto Politécnico de Lisboa deseja a todos os alunos os maiores sucessos. Boa sorte e bem-vindos à melhor escola de comunicação do país.